Ô, Max, como que você matou o Remar? Então, ele tava virando... Começou, hein? A gente vai ter dois impostores entre a gente e eu já vou falar uma coisa. Eu sou impostor, hein? Quiser já fazer reunião e matar, pô, 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 pô. Vamos então, vamos então. Não, tô brincando, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo tornadinho bonitinho, parece até fila de escola pra merendão. Olha aqui, tem até uns desenhos aqui na parede, achei bonito esse mapa novo, hein? Vou dar uma explorada aqui no mapa pra conhecer ele melhor. Ah, é, do Zeno? Oi! Ué, que é o perdão? Não, calma, gente, tá brincando, gente, pelo amor de Deus, será uma piada, gente. Não, mas, ó, galera, já que essa reunião foi chamada, eu vou falar aqui o pensamento do Guzeira. Cancela a reunião. Se você parar pra pensar, você pensará parado. Esse foi bom. Vou botar no Guzeira. Esse foi o melhor. Vou botar no Guzeira. Não bota nele, não bota nele. Expulsa o Guzeira da nave. Isso aí, será que você viu? Amarelou aqui, ó. Ó, vamos ver, passe aí. O professor passa e fica amarelo. Passa de novo, velho. Isso aqui é bom ar, isso aqui tá deixando cheiroso a nave. Ó, 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 meu Deus, é só botar no reator, é um ótimo, é um ótimo, é um ótimo. Onde é o reator? Meu, a gente tá jogando com muita gente, são oito pessoas, né? Vai ser difícil pra caramba, chefe, impostor. Abre isso. Abre essa porta. Abre essa porta. Oi? Aperta, outro botão, aperta, aperta, aperta. Calma, tem que esperar. Vamos pegar um pouquinho e fazer uma tesquizinha, né? Nossa, tá todo mundo andando junto, hein? Esse aqui vai ser difícil, hein? O assassino vai ter um trabalhão pra fazer, hein? Caraca, deu uns desafios diferentes esse aqui. Muito bem difícil. Eu tô com medo. Ih, meu Deus. Quem correu? O Rimaru, o Rimaru, o Rimaru, eu tô safe disso, porque eu tava junto com o Peck ali, então o Peck tá fora. Não, você pode ser o impostor também, né, irmão? Ó, eu acho que é o Max ou o Kazur, porque é a primeira vez que eles estão jogando, então pra mim eles já podem ser o assassino. Faz mentira. Eu posso confirmar que não foi o Kazur que quando tocou o reator, ele tava lá do meu lado tentando apagar o reator também comigo. Ué, mas tava todo mundo no reator, eu acho que... Já pararam pra pensar que talvez pode ter sido um acidente, ele só caiu, né? O Rimaru, ele pisou naquele negocinho ali de ar ali, ele se intoxicou com uma toxina ali e morreu. Esse mapa é difícil, meu. Meu Deus do céu, eu tô num lugar aqui muito isolado. Ô Impostor, não me mata, por favor. Cassie, Cassie! O Mac, ele foi fazer a testa onde a Cassie tava, ele apertou o botão, só que ele não ativou, ele não começou a fazer a testa, ele tentou ter feito e aí não foi. Eu tô suspeito. Eu tô suspeito do Mac. E aí, eu não sei o que fazer. E aí, eu não sei o que fazer, pra tentar sabotar o Mac, né? Porque ele que reportou o último corpo. Então, então, pra mim o botão tava quebrado, não foi a testa. Não, mas tava saindo a fumacinha dela? Tava, tava. Ah, então. Ô, mas, ô, Max, como que você matou o Remar? Então, ele tava virando... Eu juro pra você que não fui eu, hein? Será que não? Bom, o Max foi ejetado e o ruim que nessa versão que a gente tá, a Mike, não fala se ele era o Impostor ou não, pra gente ficar com as coisas mais difíceis. E ele não vai poder falar, né? Então, e aí, a gente acertou ou não? Eu acho que a gente não acertou. Eu acho que a gente errou. Opa, você viu quem sumiu ali da tubulação? Entrou na tubulação? Assassina que tá na tubulação, a gente tá te vendo, hein? Assassina, tamo de olho. Tamo de olho aqui, tá desaparecendo do nada sozinho. Muito louco, né? Olha lá, olha lá. Quer esse não, quer esse não. O que é isso? Não tô indo pra parede mesmo, hein? Ô, Colom. O que você tá tudo aqui? Tem silêncio, mano. O PEC tava falando igual uma matraca. Sai Guzeira, sai Guzeira, sai Guzeira. Gente, o PEC morreu, gente. Vocês não entenderam. Se o Guzeira me abraçar, eu morri. Não, não, reporta, reporta, reporta. Ai, aqui, 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 ó. Quem morreu? Ele estava na sala do admin. A sala do admin é nesse corredor aqui, vira na direita aqui agora, né? Eu não sei. Você que tava olhando pra parede ali, todos os pés. Olha, a última pessoa que eu vi que tava ali na região era o Kazura, hein? Tava lá, Kazura. Ah, mas, ó, eu tenho uma dentro a dizer também. Quem ouviu lá perto, lá, tava você e a Keska, é pro mesmo caminho de lá. Peraí, onde tava o corpo do PEC, na sala do admin? Lá em cima. E o Gomes tava olhando ali pra aquela região, hein? Atrás da parede ali. E eu vou botar no Kazuki, eu acho que é ele. Ele tava naquele corpo ali. Eu não sei quem é, eu não sei quem é. Não posso colocar mais um inocente pra fora. Isso aqui tá complicado. Ué, como assim mais um inocente? Ué, vai com o Max, é um inocente. É aqui que vai na opção. É lá em cima? Isso, é aqui. Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima. Aí, foi, 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 gente. Vou, vou. Trabalho em equipe. Parabéns aí, viu? Eu gostaria de parceria aos piores jogadores de todos aí. Mikael Linnick, aí, parabéns. Ninguém percebeu, velho. Eu tava conversando com o PEC, mostrando os negócios, olhando, e do lado ele morreu em qualquer... Ninguém me citou tudo isso, eu tava conversando com o PEC, só me convidava pra ver onde as pessoas estavam, porém eu morri. Não tô prestando atenção no conversa dos outros, não. Agora o pau vai torar, viu? Já vou bater aqui, ô, Rima, já, pra pular aqui, ó, já. Ó, ó, vou provar pra vocês que eu sou inocente, ó. Vou provar pra vocês que eu sou inocente, ó. Cadê, PEC? Vou provar pra vocês. Ó, essa fumaça é o quê? Essa fumaça é roxa, ó. Aí, ó, viu? Viu? Ai, ó. Ih, olha lá. Lights are down. Foi garroos, hein? Max e o Cazura aqui já vieram doidos na noite. Ninguém gosta de ficar no escudo, né, Mike? Eu gosto. Opa! Ué. Que isso? Olha, o PEC, ele fez o scan e saiu o fumaço. Não, mas a fumaça é roxa. Se eu fosse... Quebrou a máquina. Quando eu fiz o negócio lá do Mad Bay, não saiu fumaça, não. Não, mas ó, a fumaça roxa... Não, mas ele muda a cor, ele muda a cor. É, aí, obrigado, Gustavo. Se é uma fumaça nenhuma. Se é uma fumaça nenhuma. Ó, ó, se vocês pararem pra pensar, vocês vão tá parados, hein? Mike, 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 o PEC tá ali dentro, o PEC tá ali dentro. Isso é o Pataluzio. É o Guzeira, é o Guzeira. Eu tenho certeza, o Guzeira adora sabotar energia. É o Guzeira. É o Guzeira, é o Guzeira. Vé, pode apertar lá, vai lá, vai lá, aperta lá. Ih, o que que é isso aqui, véi? Eu achei meio suspeita isso aqui, hein? Ai, eu tô fazendo... Meu Deus do céu. Ó, ó, Cass gritou, Cass gritou. Não, 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 eu gritei porque eu tomo uma puxada aqui, véi. Que isso? Ué? Eu achei que eu tinha morrido aqui. Cadê o Michael, Lênica? Cadê o Michael, Lênica? Michael? É, eu morreu, 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 morreu. Cafeteria, cafeteria. Eita, rapaz. Ih, cafeteria é que perde, hein? Olha, eu tava com o PEC. Claro que vocês tavam saindo da energia, eu tava... Não, ó, 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 não, eu, ó, eu, 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 eu sei que eu tô gaguejando, mas eu sou inocente. Ô, galera, calma aí. O PEC, quando ele fica nervoso, ele gagueja. Não, é porque eu não sei como... Não, galera, meu Deus do céu, vocês vão matar o inocente, vocês vão matar o inocente. PEC, eu tô aqui no céu, eu tô aqui no céu, PEC, manda, manda um abraço pra minha prima. Pra sua prima? Ué, manda pro céu. Não, eu acho que é eu, PEC, tem que se matar o Michael pra ficar com o canal só pra ele. É, eu também, eu também. Uia! Eu acho, eu já sei quem é. Eu vou ficar de olho em quem eu acho que é. Mas vai ficar agachado de olho? Eu tô aqui, eu tô... É, não, eu tô descansando minha perna aqui, né? PEC, eu sei que vocês estão me desprotegidos, eu vim do além para dizer não funciona. Ué, cadê o colo? Você morreu, o colo? Não sei. Morreu. Ué, mas eu não tô achando o círculo. Ué, porque ele morreu, né? Ai, meu Deus do céu, apagou a luz de novo. Gente, alguém me ligou? Ah, não, é o Guzera? É o Guzera, é o Guzera. É o Guzera, é o Guzera. Não, não, foi eu. Por mim, passaram o Rimaro, o Cass e o Kazur com a luz apagada. Eu votei no Gu, votei no Gu. Certeza que é o Gu, certeza. Não, ó, gente, eles vão mandar o Inocente embora da nave, eu tô falando certo. Ainda bem, que a gente manda, então, é você. Não, mas, ó... Ó, você viu o Cass? Tava eu, você, o Kazur e o Rimaro. Nós deu de encontro ali, todo mundo junto. Alguém matou alguém ali. Vocês não podem pegar e me acusar logo assim de primeira? É porque você tava deixando... Pode ser você que tá me acusando. Ah, mas aí não sou. Aí, viu, ó. Ah, não tem, não, não, tá, não. Gente, chateado. Ué, Pek, você acha que é esconde-esconde, Fico? Ganhamos? O que que era? Era o Guzera e o Kazur. Era o Kazur. Nossa, eles completaram as challenge, cara. Ô, tá difícil ver esse mapa, hein. E, ó, dessa vez eu ativei agora a opção que quando a gente expulsar alguém na nave, vai falar se ela era o impostor ou não, tá? Não gostei dessa opção. Não gostou? Galera, onde é o balcone? É na barandinha. Onde que é o The Office? É aquela série lá? Nossa, nada a ver, né, balcone. Ó, eu tô vendo o impostor andando nos dutos, hein. Eu tô vendo isso aqui, hein. Tá teleportando. Alguém morreu na cafeteria? Alguém morreu na cafeteria ou eu tô louco? Não, né, não. Não, cafeteria tô eu fazendo, tentando fazer a testa do balcone. Ah, é, Gustavo? Será que é você mesmo? A Kaz tá esperando o Guzera fazer o negócio ali pra quê, Kaz? Pô, o Kolo não é, hein. Eu confio no Kolo. Ele podia ter me matado já. Calma, já fiz, calma. Opa, achei um corpo, achei um corpo, achei um corpo, achei um corpo. Não, não, não. Não é de mim, não é de mim. Era o Peck. O Peck? Ou era o Peck? Era o Peck ou era o Meck? Peck e o Meck. Não, era o Peck e o Meck, todos os dois. Ó, galera, já vou querer dar uma adendo aqui, que a hora que eu fui fazer o negócio ali, o Rimaro ficou meio que me olhando, foi atrás de mim ali, é muito suspeito. Ele vai pagar de tranquilão, porque é o jeito dele. Mas, ó, eu falo que é o Rimaro. Tá, tá, já descartei, Guzeira, porque o Kolo é meu álibi, tá? Então é isso. Posso confirmar, o Rimaro, ele tava no início do mapa o tempo todo, depois a gente foi junto ali pra varandinha. A gente depois encontrou a Cassie e você aqui na varanda. Os únicos que eu não vi o jogo inteiro foi o Meck e o Kazoo. Na verdade, analisando, eu acho que é o Guzeiro e o Meck, hein. Olha lá, o Rimaro tá jogando pra gente, é o Riri, eu tenho certeza. É, o Riri é o que você é, né? O Riri é o Guzeiro e o Guzeiro. Eu assumi o conto que é o Riri também, e ele... Ué, eu tô tranquilo. Não, peraí, peraí, o Rimaro acabou de sair aqui da sala de luz e ele não religou as luzes, véi. Eu tô falando que é o Rimaro, eu tô falando, vocês não confiam em mim, gente. Eu entendi que agora a luz caiu, eu tive que religar todas. Vocês não confiam em mim, vou até apertar o botão da mesa de centro aqui, porque eu quero uma discussão em prol do Rimaro. Ô Rimaro, por que você não religou a luz? Ué, por que eu tava fazendo a tese, que você não viu, não? Eu não. Falou, Rimaro. Com aí, confia em mim uma vez, uma vez. Então bota então, Rimaro. É o Guzeiro, confia em mim. Não é, ele tá jogando, é o Rimaro, a gente sempre faz isso e... Aí, eu tô vendo? Ah, é o Guzeiro, é o Guzeiro. Guzeiro, é o Guzeiro, é o Guzeiro. Não, não, não. Se houver um double kill, a gente perde. Então, tem que tomar cuidado. E o Guzeiro? Guzeiro, Guzeiro. Não, você vai tirar o Inocente. Não, não, peraí, peraí. Não, vamos tirar o Guzeiro. Não, vamos pensar, vamos raciocinar. Mano, olha, o Guzeiro saiu da task de um jeito muito estranho, o Callum viu também. Não, mas só porque eu saio da task, o Callum viu nada ali. Sim, é porque quando você é impostor e você dá fake task, você pode andar enquanto o seu corpo tá parado. Ah, é? Como é que você tá fazendo isso, Cass? Como é que você tá fazendo isso? Porque eu já joguei esse jogo aqui. E o Guzeiro tá muito calado também. É, ele sempre é, né? Com o mesmo argumento que a Cass mandou na última rodada, acho que o Mike matou o Peck pra reivindicar o Tazercraft pra ele, então eu votei no Mike. Hum, tem esse ponto aí também, né? É, Mike. É o Mike, não é? Alguém morreu? Vai morrer, eu tô sentindo, vai morrer. Volta no... Volta no... Volta no... Elimina um por um que aí o impostor vai ganhar. Pra mim é síndrome de acusar sem ter provas, é o que vocês tão fazendo comigo. Não, mas eu votei no Mike, eu retirei meu voto. Cassu. Aí, ó. Aí, ó. Eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, ó. Ó, mininha, 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 mininha. E aí, galera, ó, vamos se juntar aqui nós três e eliminar o amiguinho ali? Ô, Cassu, você tem que se defender, Cassu. Eu tenho argumento. Ô, Cassu, onde é que é a sua próxima task? Localiza lá pra gente, lá a gente vai vistoriar a sua task lá. Vamos lá. O Cassu mata o Guzeira pra gente fazer a vistoria aqui e acabar essa rodada já. Gente, a gente tem que interagir aqui agora. Os protagonistas do vídeo foram eliminados. Agora é com a gente aqui. Não, não. Eliminaram os youtubers. Que isso? Agora o canal é nosso. Tá sem correio? Que agora é o meio da cast do... Do Mac do... Do Kazoo. Gente, eu não... Kazoo? Será que ele morreu mesmo? Ah, tá. Guzeira? É o Kazoo, é o Kazoo. Meu Deus do céu. É o Kazoo, é o Kazoo. A gente tem que achar o corpo do Guzeira. Guzeira, se você tá vivo, eu vou ter um sinal. Ah, olha aí, era o Kazoo. Meu amigo. Kazoo in the shadows, né? Quem pouco fala, Guzzi. Kazoo, queria te dar um prêmio, uma gratificação em nome do Taser Craft por ter matado o Guzeira. Viu? Ele mereceu. E agora é pra finalizar, hein? E eu posso dizer uma coisa? O pau vai tourar, hein? Vamos seguir a memaninha, eu pego. Vamos tossar o Guzzi. Eu fui um dos melhores impostores aqui, eu matei um monte de gente. Eu vi que eu olhei na rodada de vocês, agora ninguém matou ninguém. Eu quero fazer um impostor. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu quero fazer um trampo de impostor. Me mate, impostor. Se você é bom, me mate. Vem na cafeteria, Fih. Vem na cafeteria. Olha lá, você viu, né? O Rimara aqui sozinho, né, Guzzi? Você viu isso aí, né? Me joga aí. Olha lá, olha lá. Alguém gritou ai, hein? Galera, 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 galera. Ai, galera, galera, cadê o botão? Alguém, do lado do colo. Do lado do colo. Do lado do colo. Mike, 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 rapidinho. Mike, 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 deixa eu falar. Deixa eu falar, Mike, rapidinho. Deixa eu falar, Mike. Me caiu o limite. Olha lá, ele tá virou as costas, virou as costas, Mike. Não, não é pra ele, Mike. Eu tava tentando descobrir, eu vi o corpo no corredor também. Bom, o cara deve estar aqui perto. Aí eu fui ver nas salinhas onde é que poderia estar pra eu poder reportar o corpo e saber quem foi o culpado. E você já tá aqui me culpando, Mike. Eu tô te culpando porque você tava na sala lá do oxigênio e só tem como chegar lá passando pelo corpo. Ou seja, você é o impostor. Eu fui na sala do oxigênio pra ver se o impostor tava lá, Mikeolene. Que deixa de ser bobo, né? Tá fazendo o que é que o impostor quer atirar nele? Vocês vão se arrepender amargamente. Fala, meu amigo, meu irmão. Adeus. Eu tô querendo dizer aí que a Cassie tá estranha, viu? Informações, Gustavo. O Mike tava fazendo a test lá do negócio lá. Aí do nada... Você entrou... Opa, mas aí... Ô, menininho aqui. É o... Menininho. Você acha que eu não vi você parar? Ele vai matar eu, socorro. Ele tá me perseguindo. Eu acho que é ele, velho. Eu acho que é ele. Pra mim é o... É o casulho e a Cassie, velho. Eu tenho certeza absoluta. Informações, Guzeira, hein? É. O Sol no céu da tubulação, ele matou o Imari e o céu da tubulação. Ah, não. É o casulho. Eu falei que era o casul, velho. Eu tenho certeza que é ele. É o casulho? Casulho, era você. Não. Não, eu falei. Foi estranho. Ele tava andando. Ele parou. No momento que ele parou, o oxigênio, pum. Ele voltou a andar. Eu falei, é ele. Tem tudo a ver, né? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E, ó. Peraí. O impostor tá do outro lado da mesa aqui, hein? O Cass, vem cá, Cass. É um dos dois, Cass. O Cass, é aqui. É um desses dois, Cass. Vocês tão malucos. Eu vou fazer mais perto de mim. Maik, como que tá sendo o seu dia aqui, né? É. Até agora eu não morri, então tá bom. Ah. Ó, ó. Quem foi o impostor, ó. Tem um ótimo lugar pra você me matar aqui, ó. Que ninguém vai me achar, ó. Cadê? Cadê? Eu achei o corpo do Guzeira. Eu achei o corpo do Guzeira. Na sala de mim. Tem que ser que matou, então. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A gente tava junto, não fez mais. Eles estavam juntos. Vocês vão votar dois vezes. Melhores, jogadores, amor. Não tem como votar dois vezes. Não, eles vão votar dois vezes. Ah, galera. Mas é que tá... Eles ocorrem, né? Eu falei pra vocês que eu sou ruim no Among Us no Minecraft, né? Me perdoa, né? Ah, é, é. Muito bom, gente. Eu não sabia que vocês estavam juntos. Eu ia tentar dar um self-report ali, sei lá, pra tentar tirar o meu da reta, velho. Eu não quero nunca mais jogar, adeus, pra vocês aí. É meu último vídeo pra fazer. Tchau, tchau, tchau.